Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão nesse canal de diversão maravilhoso, Mega Blaster, né? Mais uma vez, mais uma vez. Mentira! Minis! Nossa, até babei agora, hein? Ponto caro. O canal é tão bom que até babo, ué. Babo por ele. Galera, vamos falar um pouquinho sério agora. Estou muito feliz, pois eu vou mostrar dois estúdios novos. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Dois estúdios novos que vocês vão ver, que eu ganhei, que o canal ganhou, de um grande amigo meu, o Davi, que vocês já conhecem aí, do Fusca Terezão. Falar nisso, Davizão, a gente precisa filmar aquela final do Fusca, vamos mostrar em detalhes como ficou o Fusca. Galera, o Fusca dele ficou lindo. Ele trocou de novo o volante, trocou as rodas, colocou uma outra roda. Fusca, meu, tá top. Eu até propus um local bacana pra ele, pra nós estarmos fazendo esse vídeo final aí. Eu quero fazer um clipe até da minha X-Port também nessa cidade. Quem me conhece, se quiser comentar aí, sabe de cidade que eu mais gosto aí, que eu sempre vou pra lá, que eu tô falando. A galera conhece. Meu, vai ficar muito legal fazer um vídeo ali, né? Um clipezão do Fusca ali, depois falar os detalhes concluídos nessa cidade. Vai ficar top, galera. E também, fazer um vídeo clipe da X-Port aí, que eu quero até algo pessoal pra eu, né? Pra me guardar de recordação, quando eu for vender dela, se desfazer dela. Eu vou poder assistir esse clipe aí, que eu quero fazer um clipe legal pra caramba também. E claro, é entretenimento o nosso canal, pra vocês assistirem aí também, e passar um tempo vendo algo que a gente gosta, que é carros e miniaturas. Na verdade é o inverso, né? Miniaturas e carros. Por isso que o canal se chama Minis.car. E você que é novo no canal, às vezes você nem sabe, mas nós mostramos carros também. Faça um tour aí, que tem muitos vídeos legais. Devido a essa pandemia, a gente segurou, né? O último vídeo de carro que eu fiz, vai fazer um mês agora, que foi do Mustang, galera. GT, tá muito legal esse vídeo. Vale a pena assistir, viu? Mustangão, que eu tinha muita vontade de trazer pro canal. E eu consegui trazer pra vocês. Olha que legal, tá vendo? O canal vai crescendo, vai melhorando, e a gente consegue trazer coisas bacanas pra vocês. E eu quero mostrar esses estudos aí, que o meu amigo Davi nos forneceu, doou pro canal. E ele, galera, bom, eu não vou falar agora, que eu falo não. Então, quando eu estiver mostrando, mas ele vai servir pra, vamos supor, aquele estúdio que vocês veem normal de miniatura, que é como se fosse uma estrada, né? Com as fotos da minha coleção ali, das miniaturas. Ele vai ficar pra 1x18 e miniaturas 1x24, né? Já tô falando. E esses que o Davi me deu, um vai ficar pra as miniaturas que estão aqui, que vocês estão vendo, 1x32 e as 1x43, vai ficar legal pro caramba. Eu vou fazer uma, uma vai ficar específica só pra 1x32 e a outra pra 1x43, que é uma de oficina e a de garagem. Bom, eu vou estar mostrando pra vocês, não preciso estar entrando em detalhes, né? A gente vai conversando ao longo do vídeo, quando eu estiver mostrando esses dois estúdios. Galera, vai ficar legal, vai ter umas paisagens diferenciadas, né? De miniaturas, até pra gente estar assistindo aí, vai ser legal pra caramba. Eu tô muito contente. Davi, brigadão. Eu agradeci ele, galera, mas acho que quando eu fui buscar eu nem mesmo só agradeci, porque eu fiquei tão empolgado, tão feliz, que às vezes acabei nem agradecendo pessoalmente. Mas, Davi, muito obrigado mesmo pelo carinho e que Deus te dê em dobro. Eu sei que Deus já tem te abençoado bastante e que abençoe cada vez mais, galera. Que Deus possa abençoar o nosso amigão aí, Davi, que tem contribuído bastante aí pro canal. Ele gosta muito do canal e eu só tenho a agradecer, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E, claro, pra vocês mesmo, né? Que assistem, vê coisas diferentes, tá legal pra caramba. E essa semana também tô indo na loja de miniaturas, ou mundo das miniaturas. Vou atender a um inscrito que pediu. Ele pediu, faz algo específico sobre as miniaturas, ou por 32. Nós vamos estar fazendo e tem algumas miniaturas também novas lá, que talvez eu mostre ela, mas aí eu vejo lá na hora. E talvez tenha uma surpresa pra vocês aí, que o dono lá da loja de miniaturas tá querendo oferecer pra vocês aí, que são inscritos do canal. E pra ajudar a trazer mais pessoas inscritas. E falar em ajudar também, vocês sabem que quando a gente chegar a 10 mil inscritos, eu vou estar fazendo um sorteio pessoal meu, dando uma miniatura de presente pra vocês. assim que chegar a 10 mil inscritos. Nós vamos ter também aí, vamos ver direitinho, né? Não vou entrar em detalhes. Mas vai ter coisas legais pra vocês aí também. Ele tem tido uma bastante repercussão na loja, né? Graças a vocês que assistem, vão lá, e compram miniaturas e gostam. E ele tá bem contente, galera. E ele quer também dar um brinde pra vocês aí. Por vocês estarem apoiando o canal, enfim, tá? Tá comprando as coisas lá na loja. Vai ser bem legal, galera. Uma parceria de divulgação bem legal que nós estamos tendo com a loja O Mundo das Miniaturas. Galera, fica aqui esse vídeo. Desculpa se eu falei demais. Não esquece de dar aquele like. Aquele likeinho pra tá dando engajamento no vídeo e mostrando pra outras pessoas. Porque canal bom, galera. Se vocês gostam do canal, bom, vamos esconder as coisas boas. Vamos mostrar pra galera aí, pro mundo. Então se vocês dão like, vocês estão ajudando a divulgar os vídeos pelo mundo aí, afora, virtualmente, né? Então, galera, aquele comentário que vocês já sabem. Aquele likezinho pra ajudar a divulgar o canal, pra gente trazer mais membros aí pro canal e ter possibilidade de trazer mais coisas legais ainda pra vocês, galera. Quanto mais o canal cresce, mais oportunidade a gente vai tendo. Vai vindo pra patrocinadores, vai vindo coisas legais e até vocês também vão ser beneficiados. Claro que é por modo de sorteio, porque não tem como dar pra todo mundo alguma coisa, né? Alguma miniatura. Mas eu fico muito feliz de sempre ter algum sortudo aí de vocês e vão estar sendo beneficiados. Tá bom, meus queridos? Vamos ficar com esse vídeo aí mostrando os dois estúdios da visão. Brigadão mesmo, você tá abençoando o canal aí. Eu creio que você vai ser abençoado o dobro. E galera, assistem esses vídeos aí, esses vídeos, né? O vídeo... Tô tão feliz, tô até empolgado, Tô até me atrapalhando. Desses novos cenários em detalhes. Fica com o vídeo! Uh! Fui! Que maravilha o novo estúdio. Que vai ser pras miniaturas 1x32. Você pode ver que ela dá certinho aí para as miniaturas 1x32. Vou pegar até aqui umas 1x43. Ó, elas são muito pequenas, galera, né? Então... Apesar que nada impede, né? Você deixa o estúdio livre e mostrar elas também, né? Bacana! Golzão! O estúdio, ele é bem amplo, galera. É grandão. Fica até difícil de mostrar aqui na câmera. Ah! Tem que abrir bastante o ângulo dela. Mas eu vou estar mostrando agora para vocês em detalhes e o outro que vai ficar para essas daqui de 1x43. Vai vir até umas novidades aí. Já comprei. Esperando chegar. A gente tá montando lá, concluindo outro estúdio para ficar para as 1x43. Olha que legal, galera. Isso aqui tudo foi da Vick fez, ó. Foi com um palito de sorvete, né? Se eu não me engano. Olha que bacana. Isso aqui você dá para tirar, ó. Deixar lá no alto. Olha que bacana. Vai ficar bem legal, né, galera? Mas agora eu vou tirar a câmera aqui do pedestal e vou estar mostrando para vocês aí em detalhes. Ó, esse LED todo foi ele que fez, ó. Que ele fez para ele, né, galera? É o estúdiozinho que era para ele, para as miniaturas dele. Mas ele resolveu abençoar o canal e dar este estúdio para nós. Tanto esse quanto um outro que ele montou que eu já vou mostrar de oficina. Esse é de garagem e o outro de oficina. não está vendo ele em detalhes. Vou dar um zoom aqui. Deixa eu liberar aqui. Olha que legal, galera. Olha que barato que ficou essas escadinhas. Olha que legal. Extintor de incêndio. Olha. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Vou dar um zoom. Isso. Um pouquinho mais para baixo. Olha que legal. Ali já é o outro estúdio que eu vou mostrar para vocês. Vai daqui a pouco. Olha que legal, galera. Vamos zoom aqui. Olha. Extintorzinho de incêndio. Que barato. Saída. Eu vou movimentando no pedestal que eu acho que fica melhor, né? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. os adesivos que ele colocou ali em cima tipo uma espécie de um escritório com umas ferramentas, né? Olha que legal. Aqui tem uma luz que sai aqui de baixo. que seria o portão. Uma janelinha ali, uma porta. Tem mais adesivos, ó. Ferrari, Fiat, Cuidado. Bem legal, né, galera? Olha lá o extintorzinho. aqui é a dona Cindy bagunçando. Para, dona Cindy. Estou gravando. Esse aqui, ele pegou para colocar no da oficina, mas como vai vir novidades aí, então eu vou usar para cá, para essa espécie de uma agência de carros, de automóveis, uma garagem, sei lá. Para, dona Cindy. Você está atrapalhando o meu vídeo. Para. Bem legal, né, galera? Agora vamos mostrar a outra. Acho que nem precisa tirar daqui, né? Deu para ver tudo em detalhes. Vamos para o outro estúdio agora. Aqui, ó. Esse é de oficina. Só que esse aqui, ele até fez o levedorzinho, ó, que legal. Mas ele fez para 1x32, né, galera? E... Eu vou... Deixa... Eu vou colocar umas coisinhas aí que eu comprei. Um levedorzinho, comprei uns negócios bem legais aí para 1x43. Aí fica para 1x43, porque, ó, fica muito... Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Ela fica muito defasada, né, para 1x43, ó. Fica muito grande. Não combina muito. Ela foi feita mesmo para as miniaturas 1x32, que é a que ele coleciona. Ficou muito grande. Então, já fiz a encomenda. Logo, logo, vai chegar as coisinhas para as miniaturas aí. 1x43. Aí fica legal para caramba, pessoal. Olha que legal. Uma oficina, né? Vamos fazer um tour aqui e dar um zoom. Olha que legal o balcãozinho. Ali a porta de saída, né? O legal aqui acho que ficou, né? Olha lá. Banquinho da praça. Mais alguns adesivinhos. Ficou bem legal, né, galera? Agora, este extintor de incêndio a gente está descolando aqui. Ficou o máximo, né, galera? Olha ali. Que coisa mais bonitinha, né? Olha ali. Deixa eu aproximar mais. Pronto. Assim, ó. Que bacana, né? As ferramentas, olha lá. Isso aqui foi ele que fez, né? Uma espécie de um balcão de pouca peças, alguma coisa assim. Olha que legal, galera. Fica bem legal, né? Para as nossas miniaturas 1x43. Olha o cortão ali. Ops. Mexi rápido demais aí. E aqui, ó. Eu aumentei porque ele era mais baixo, né? Ele era até aqui. Dá mais uma distribuição nas lâmpadas. Acho que ficou legal, né? Aí vai vir os detalhes legais para caramba que eu comprei. E aí a gente vai mostrar essas miniaturas menores, né? Vamos estar mostrando aí nesse estúdio, galera. Pode pegar tipo um lado assim, ó. Só um lado. Né? Aproxima mais. Pega uma parte. Mostra. Aí depois outra hora faz para o outro lado aqui. Acabei mexendo rápido demais, né, galera? Mexi devagar aqui. Senão eu vou ter tão ruim em vocês aí. Me perdoem. Tem que ser tipo lento assim, ó. Fazendo um giro lento. Olha que bacana. É isso aí, meus queridos. Aí é assim que chegar as outras coisas que eu encomendei aqui para a oficina. Para o nosso estúdiozinho. Eu vou estar mostrando para vocês. E já mostrando uma miniatura também com 43. Tá bom, meus queridos? Ficam com Deus. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Fui! Fui!